Bom, primeiro falar que é um projeto extremamente exitoso, a partir do ponto de vista que temos visto a resolução do problema da saúde das pessoas que ficaram durante a pandemia, com seus problemas de cirurgias eletivas, precisando ser realizados. Então, quando a gente chega ao fim de aproximadamente quatro meses de efetiva implantação desse projeto, a gente vê mais de 60 cirurgias já realizadas. Quando a gente fala cirurgias de uma forma geral, cirurgias de hérnia, de vesícula, cirurgias proctológicas também, cirurgias urológicas, cirurgias ortopédicas, alguns procedimentos vasculares que não se fazia no município, por exemplo, de escleroterapia por espuma densa. E mais importante do que isso, a satisfação do usuário, porque nós criamos um projeto em que o usuário, primeiro é devidamente acolhido e orientado, e no próprio espaço, quando ele chega, ele já faz todo o seu exame pré-operatório. Ele é acolhido, faz o recadastramento do cartão SUS, que também é uma coisa extremamente importante nesse projeto que foi colocado. Então, ele faz o seu recadastramento, encaminhado para fazer seu exame pré-operatório, laboratório, eletrocardiograma, rádio-x, ultrassom, o que for necessário. A partir daí, ele passa pela avaliação médica, posteriormente retorna para fazer a avaliação anestésica e já tem sua cirurgia marcada. Então, a gente está extremamente satisfeito, feliz com os resultados até então alcançados. E a proposta da Secretaria, da Prefeitura Municipal de Camassari, é de que esse projeto se finda quando estivermos 100% da fila de espera sendo atendida e tendo seus problemas de saúde resolvidos.